É o jogo de domingo, a nossa cereja do bolo, Patrick. Pô, cara, mas vai dar bom, vai dar bom. Flamengo e Atlético Mineiro. Flamengo e Atlético Mineiro, primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, cara. Maracanã lotado. Um Atlético Mineiro com o Hulk, um Atlético Mineiro com o Paulinho, um Atlético Mineiro com o Scarpa, mas um Atlético Mineiro sem Davidson, né? É um bom começo também, porque ele não joga a Copa do Brasil, né? Rapaz, o moleque... Ele tá, ele tá... Alô, Botafogo, o Davidson vai jogar a final da Libertadores aí. O Davidson é o tipo do cara que agarra as oportunidades que tem pela vida com unhas e dentes, sabe? Que bom que ele não vai jogar contra o Flamengo. Só me desculpa. Ele gosta, né? Me remeteu uma coisa aqui, que eu preciso falar isso aqui, até pra gerar corte mesmo. Se existisse bola de ouro na década de 60 e 70, não dariam pro Pelé? Era esse silêncio aí que eu queria mesmo. É o rei do futebol, só pra lembrar, mas... Vamos lá. Voltando pra Copa do Brasil. Voltando pra Copa do Brasil. Flamengo e Atlético Mineiro, Patrick, historicamente, é um grande duelo. Reinaldo versus Nunes, né? Com Zico, Paulo Isidoro lá. Primeiro título brasileiro do Flamengo é contra o Atlético Mineiro, né? Foi 3x2 no Maracanã, aquele gol do Nunes no 87, teve a semifinal da Copa União. Arrancada do Renato Gaúcho. O Flamengo também se classificou. Sempre serviu como trampolim. Em 2009, com Adriano Imperador. Também, dois jogos, vitória no Mineirão, vitória no Maracanã. E o Flamengo sagrou campeão. Sempre teve um Atlético Mineiro por ali. Vou até falar sem ser desrespeitoso, é linguagem do futebol. É um freguês do Flamengo. Eles alegam, José Roberto Wright, que o Flamengo rouba historicamente eles, blá, 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 pá, pá, pá. Primeiro lugar. Primeiro lugar. Você acredita que esse Atlético Mineiro de hoje é um Atlético Mineiro que vai trazer muito trabalho para o Flamengo? Principalmente decidindo lá. O Flamengo precisa, né, Patrick? Fazer o trabalho de casa aqui no Maracanã no próximo domingo para levar esse jogo lá para Minas praticamente decidido. Porque lá o negócio realmente vai ficar complicado. Cara, é um jogo difícil. Fato, né? Não tem como falar que é um jogo fácil. A gente está falando de uma final da Copa do Brasil. Mas eu acredito que o Flamengo está muito preparado para esse jogo. Principalmente por ser no Maraca. Também esse jogo de amanhã. Ele vai definir muita coisa, eu acredito, tá? Também acho. Dentro e fora de campo. Não sei qual a opinião de vocês referente a isso. Mas eu acho que vai definir muita coisa. Mas eu acredito que dá a gente aí com folga. Eu acho que dá no mínimo uns 2 a 0. Eu acho que vai. Tu acha, Tiaca? O que tu acha disso daí? Não, eu acho que o Atlético é muito forte. Ele é tão forte que do último jogo que teve do Flamengo e Atlético, que foi lá, que os caras fizeram o estádio, o Flamengo deu de uma cipoada. Foi 4 a 2? Eu não lembro o placar. Eu sei dizer que foi o jogo também que o Gabigol falou. Aguarde o inferno. E teve o jogo do inferno aqui, onde o Flamengo aterrorizou, triturou. Mas o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro Atlético-Flamengo, o Flamengo ganhou, eu acho que foi 4 a 2. Fizeram uma festa, fogos. Aqui ninguém entra, avrapa o rodo, com todo mundo jogando. E o Flamengo gosta disso. E o Atlético está variando. Ele está meio estranho. Ocilante. Obrigado. Está oscilando. Na realidade, temos que falar a verdade. O Atlético hoje tem um grande time. O ataque dele com o Paulinho, com o Scarpa, é um ataque que se movimenta demais. O Hulk, querendo ou não, é um cara diferente. Ele faz a diferença. Ele é monstro, ele é muito forte. O Flamengo tem que ter uma tensão redobrada. E aí, previsão para domingo. Urubu versus Galo, MC Coringa. Da Flamengo. Da Flamengo porque, como o Patrick disse, essa semana promete. Esse jogo de amanhã, ele vai dizer muita coisa para nós que vamos assistir. Ele vai nos responder mais do que essa resposta que eu vou dar aqui agora. A resposta que eu vou dar aqui agora é sobre a minha vontade. A vontade que eu, como rubro negro, tenho de dar 2x0 no Galo, no primeiro jogo da final no Maracanã. 3x0. Eu sempre falo 3x0. É um número que eu gosto. 3x0. Mas o jogo de quarta-feira vai nos passar a mensagem que pode dizer muito sobre o jogo de domingo. Assim, eu ia fazer uma brincadeira aqui que eu admiro muito a mente brilhante desse cara. Eu admiro muito. Obrigado. Gostei muito da participação do Patrick. O Thiago está na vibe também, principalmente depois daquela presidenciável que nós tivemos aqui. E aí eu estou meio sufocado, eu queria falar sobre uma outra coisa. Que assim, ontem foi segunda-feira. Segunda-feira geralmente quando a gente come bastante coisa no domingo, na segunda a gente pega leve, a gente come um peixinho, pá não sei o que, com a saladinha. Na terça-feira a gente já pesa a mão mais um pouquinho e a gente come pá não sei o que. Quarta-feira eu vou chegar muito tarde, eu devo almoçar tarde, então eu vou comer leve. Mas na janta, na janta de domingo, eu estou pensando na janta de domingo. Eu acho que eu vou... O franguinho? De leve? A galinhazinha, a galinhada. Olha. A galinhada. A ousadia de MC Coringa que vai jantar o galo no domingo. Não, eu estou falando de comida. Mas voltando ao jogo, 3x0. 3x0 no galo. Aqui para quê? Para a gente ir mais confortável para o jogo de volta que vai ser lá. Então, de vilão para vilão, Coringa, fale para o Hulk. Não, de vilão para herói, né? Fale para... Coringa, o que você tem para dizer para o Hulk aí? É, Hulk, você sabe que romantizaram o filme do Coringa, né? E o Coringa está quase que um herói nessa parada, né? Você já não vem atuando tão bem nos últimos filmes. Então, o protagonismo vai ser do Coringa mais uma vez. E representado dessa vez pelo nosso Coringa que vai estar dentro de campo e que assumiu a liderança desse elenco. Gerson, o nosso Coringa. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato arroba s1live.com. Tchau, tchau, tchau.